Está reaberta a sessão, passamos de imediato à ordem do dia. Todos os deputados estão em condições de se manifestar? Sr. Presidente, pela ordem, Rodrigo Minotto. A palavra pela ordem, deputado Rodrigo Minotto. Só para esclarecimento, Sr. Presidente, o projeto de lei que nós estamos discutindo está em regime de urgência. Sim. A emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Rodrigo Silva foi apresentada em plenário. Foi protocolada no sistema de emergência que nós estamos usando e foi lida aqui em plenário. Mas hoje, na reunião de líderes, ficou acordado que nessas votações que nós estamos fazendo virtualmente, em projetos de emergência, como é o caso desse, que é um projeto que está trancando a pauta em função de estar em regime de urgência, as emendas poderiam e seriam apreciadas em plenário. Foi o caso. Até aqui nós apreciamos a emenda, só não deliberamos ainda, deputado Minotto. Presidente, eu sugiro que V. Exª consultasse aí com a assessoria da Casa o regimento interno, artigo 222, parágrafo 3º, que estabelece que nas proposições com urgência não é admitida a apresentação de emendas. Diante disso, ficaria prejudicada a votação. O assunto ficou superado na reunião de líderes de hoje. A partir de V. Exª esteve representado pela deputada Paulinha. Agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo, pela contribuição. Então, em votação, a emenda substitutiva global ao projeto de lei 431-2019. Emenda de autoria do deputado Bruno, só um pouquinho... Encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, Sr. Presidente. A emenda de autoria do deputado Bruno Souza. Deputado que votar sim, aprova a emenda substitutiva global. Deputado que votar não, rejeita a emenda. Se a emenda for rejeitada, nós votaremos o projeto original. É a palavra pela ordem da deputada Paulinha. Pela ordem. Sr. Presidente, só pela ordem, para esclarecer ao deputado Rodrigo e aos demais. Eu, evidentemente, que na reunião de líderes, para mim, me ficou entendido que a questão das emendas seria a partir da discussão de amanhã, não neste que era um projeto de urgência. No entanto, a despeito disso, eu acho que o debate no parlamento é sempre bem-vindo e, uma vez que já chegamos até esse ponto, corroboro com a conclusão do voto de cada parlamentar. É evidente. Mas só para deixar claro que, naquele momento, eu tive uma outra impressão. O que não prejudica, naturalmente, a iniciativa tomada. Era só essa questão de ordem. Depois, eu passo a excelência que me chame para encaminhamento de votação no momento oportuno. Muito obrigado, deputada Paulinha. Então, a emenda substitutiva, como disse, está em votação. Quem votar, sim, aprova a emenda substitutiva global, votando não rejeita a emenda. A votação será nominal. Nós chamaremos os deputados pela ordem alfabética para registrar o voto. Antes, porém, tem a palavra para encaminhamento de votação. Em primeiro lugar, o deputado Ivan Nats. Ligando o microfone, deputado Ivan Nats. Para encaminhamento de votação, tem a palavra por até dois minutos. Um minutinho que... Opa, meu microfone está ligado, senhor presidente. Está ligado. Estamos ouvindo e assistindo, vossa excelência. Muito bem. Senhores deputados, senhoras deputadas, o que nós precisamos salvar é esse projeto. A gente precisa salvar a ideia do governo de fazer esse empréstimo. E salvar esse projeto significa rejeitar o projeto, senhor presidente. Veja bem. Todo esse processo começou muito antes da proposta dessa calamidade que a gente vive aqui em Santa Catarina. Nós estamos vivendo um período totalmente atípico. E toda essa proposta nasceu muito antes disso daí. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos dando um aval para o governo diante de uma crise que a gente não conhece. Nós não conhecemos o que vem pela frente. Nós recebemos um projeto da CCJ que passou na CCJ com uma votação extremamente apertada. Foi por um voto de diferença. O projeto caminhou na CCJ. E depois, na Comissão de Finanças, o projeto sequer terminou. As respostas e encaminhamentos dos deputados Sargento Lima não foram respondidas. Encaminhamentos também de outros deputados não foram respondidos, com uma solicitação do secretário Paulo Eli para vir explicar o projeto. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos autorizando um empréstimo de bilhões de reais sem efetivamente conhecer a matéria. A maioria dos deputados que se manifestaram aqui, com todo o respeito, não tem conhecimento absolutamente nenhum sobre a proposta. E agora, com o surgimento dessa epidemia, evidentemente que a situação se transformou numa matéria que não pode ser apreciada nesse momento da forma como está sendo. O deputado João Amin, a deputada Ana Campagnolo, foram muito felizes em colocar as situações que efetivamente impedem a votação desse projeto. Se nós dermos uma carta branca para o governo, da forma como ele quer nesse momento, o que vai acontecer? O governo vai caminhar por isso lá nas comissões do Senado Federal, nos organismos internacionais, e diante da crise que nós estamos vivendo hoje, a situação não vai acontecer. Não vai acontecer o empréstimo. Por mais intenções que a gente tenha, esse empréstimo não vai acontecer. As coisas mudaram internacionalmente. Os bancos estão vivendo outras realidades. Os Estados Unidos estão parados. Os financiamentos não vão acontecer como esse projeto nasceu. Então, da forma como o governo está poupando o projeto, para a gente salvar ele é não votar, ou então rejeitar para começar de novo. Para a gente poder adequar o projeto à realidade que a gente vive hoje. Senhores deputados. 30 segundos para concluir, deputado. Uma das propostas, senhores deputados, uma das propostas, era que colocássemos um milhão de reais na economia agricultura sustentável. Não se sabe o que é a economia sustentável, não se sabe de onde vem um milhão de reais, e nem vai se saber agora o que se vai fazer com os 375 milhões que sobram. E outra coisa, senhores deputados, que convencem a gente, é de que essas três prestações que vão vencer, três prestações que vão vencer, vão comprometer os três próximos governos. Porque as três prestações que estão sendo pagas pelo governo, mais um minuto, senhor presidente, só para concluir, que aqui eu vim todos os colegas deputados com bastante atenção, as três próximas parcelas que estão vencendo vão comprometer os três próximos governadores. Porque nós estamos transferindo uma parcela de compromisso, de vencimento dentro dos três próximos semestres, para 12 anos. Então é uma questão extremamente importante. Nós estamos comprometendo o mandato dos três próximos governadores de Santa Catarina. E outra coisa, não vai ter reflexo nenhum do coronavírus, absolutamente nenhum, porque esse troço não vai acabar em um ano, em um ano e meio. Não tem relação nenhuma com o coronavírus. Então, o deputado Scudillac falou muito bem aqui, quero fazer as minhas palavras dele, falta coerência, falta conclusão, é um negócio sem pé, sem cabeça. Nós estamos votando um negócio que não tem vírgulas, não tem meios, não tem ponto e não tem fim. Então, como tudo que nasce morto, a tendência para permanecer morto, o melhor é a gente rejeitar o projeto dessa forma, para que a gente possa dar oportunidade para o governo, para o governo construir uma nova proposta, junto com essa nova realidade. Obrigado, deputado Ivanati. Muito geralmente. Então, o encaminhamento, senhor presidente, o encaminhamento de votação do PL é voto não à emenda e não ao projeto, senhor presidente. A palavra da deputada Paulinha para o encaminhamento de votação. Depois, o deputado Márcio Machado. Obrigado. Senhor presidente, para ser breve, primeiro eu quero agradecer as manifestações de apoio à rejeição da emenda que partiram aqui por parlamentares os mais diversos, pela lucidez da tomada de decisão que temos agora nesse momento. Eu quero apenas fazer uma questão de esclarecimento. hoje nós teríamos que liquidar no ano de 2020, por exemplo, 1,3 bilhões. Aliás, 451 milhões. Vamos passar a ter que recolher nessa dívida renegociada 79 milhões. O Paulo Eli, secretário, na época se concordou com o empréstimo que era a negociação mais vantajosa naquele momento. Hoje nós temos uma outra estruturação cambial. Quero dizer para vossas excelências que vocês podem imaginar o quanto a nossa arrecadação tem caído. Nesse mês, só mais de 200 milhões. Esta negociação de dívida, ela deixou de ser importante para ser absolutamente urgente, necessária para a sustentação da economia do Estado catarinense. Mas, enfim, dito isso, eu apenas quero pedir a sensibilidade de todos os colegas, independente da posição de situação, oposição, enfim, que nos acompanhe nesse pedido. Não é um pedido de governo, é um pedido de Estado, é pensando em Santa Catarina para que a gente possa dar passos futuros. E basicamente era isso, senhor presidente. Nós encaminhamos o pedido de rejeição da emenda do deputado Bruno com todo o carinho que lhe tenho. e, assim, no sentimento de que ele, de fato, tem boas intenções. Mas acho que as questões em relação ao corona nós podemos discutir nos projetos do amanhã. Neste, eu gostaria muitíssimo de pedir aos colegas, então, que nos acompanhassem na manutenção do projeto como ele se apresenta. Muito obrigada. É a palavra do deputado Márcio Machado por até dois minutos. Gostaria, por questão de ordem, de se inscrever também, senhor presidente. Deputado Vampiro, inscrito. Sargento Lima. Deputado Jair Miúdo, por aí que se inscrever. Presidente, também gostaria de me inscrever, deputado Gessé. Boa tarde a todos. Presidente Júlio Garcia, deputada, deputados. O Público faz que nos assiste nesse dia tão importante para Santa Catarina, no qual nós temos duas análises de uma emenda global, substitutivo global, que direciona parte desses recursos para combate a esse vírus que está destruindo e está deixando as pessoas em pânico, sendo que a Assembleia Legislativa, através de um esforço gigantesco, destinou 20 milhões, Tribunal de Justiça, 10 milhões, o Ministério Público, 7 milhões, e o Tribunal de Contas, 20 milhões, totalizando 57 milhões para o combate imediato ao coronavírus. Bem como o que o presidente Bolsonaro também está liberando para os estados e os municípios. então eu acredito que neste momento essa emenda global ela não deve prevalecer, então o meu voto é contrário, mas vale ressaltar também que o projeto de lei também o meu voto é contrário. Por que, senhor presidente? Porque destinar esse recurso que vai ser economizado para a agricultura sustentável neste momento não é prioridade. A prioridade é contribuir com os empresários para a geração de emprego, para o aquecimento da economia, que infelizmente nós estamos numa bancarrota gigantesca. Hoje um dólar que fechou a R$ 5,07, ninguém sabe se vai subir ou se vai abaixar, a Bolsa de Valores derreteu, derreteu chegando a patamares de 2011, então ninguém sabe o que está acontecendo nessa economia altamente volátil. Então nós precisamos também incentivar aqueles empresários que entraram no programa catarinense de recuperação fiscal que não conseguem pagar sua dívida que não estão conseguindo pagar os impostos que não estão vendendo. Então o meu voto é não ao substituto de jogo global e não ao projeto de lei para que o governo mande um novo projeto destinando o recurso adequado para a geração de emprego e aquecimento da economia. Obrigado, presidente. A palavra para encaminhamento de votação do deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Vampiro, tem a palavra. Boa tarde. Ok, senhor presidente? Ok, ouvindo. Obrigado. Então, senhor presidente, eu gostaria, na verdade, agora, como líder da bancada do MDB, integrante de nove parlamentares, de nós fazermos nesse momento o nosso encaminhamento de votação. É super importante as discussões que foram feitas, embasamentos de ambos os lados, mas nós estamos no entendimento que fluxo de caixa nesse momento para o governo é super importante para os catarinenses também. Diante desse fato, nós votamos pela rejeição da emenda substitutiva global do deputado Bruno Souza e votamos pela aprovação do projeto na sua integralidade, por isso que eu recomendo a votação para os novos parlamentares do MDB fazer esse voto junto conosco. Um abraço, presidente. Obrigado. A palavra para encaminhamento de votação, deputado Sargento Lima. Sr. Presidente, para encaminhamento de votação, peço aos nossos deputados ali da nossa bancada que votem pela aprovação do substitutivo global do deputado apresentado pelo deputado Bruno Souza e, posteriormente, não pela aprovação do projeto. Como a gente diz, nós somos homens públicos, homens públicos que eles são posteriormente julgados pela história, a gente está acostumado a ser responsabilizado pela de gelo na calota polar, por incêndio, por fogo na Amazônia e esse vírus aí também pode acabar caindo na conta também que covardemente está sendo associado à necessidade de um empréstimo para ser conquistado. Então, sim, pelo substitutivo global e, se caso, ele passe não na segunda votação. Seria isso, Sr. Presidente. Deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto para encaminhamento de votação. Sr. Presidente, senhores deputados, meu voto e também encaminhando aos colegas que puderem nos acompanhar é pela rejeição da emenda e explico o porquê. Primeiro, porque há um encaminhamento de um contrato com o BIRD. Nós não podemos mudar a regra do jogo agora. Segundo, Sr. Presidente, como que o Estado de Santa Catarina vai desembolsar agora em junho 110 milhões de dólares, senhores e senhores deputados, 550 milhões de reais para pagar dívida para o banco? Como que em dezembro vamos colocar mais 550 milhões de reais? Isso dá um bilhão e cem mil reais. De onde vamos tirar esse dinheiro, senhores? Numa época de calamidade pública e também rejeitando a emenda do querido amigo deputado Bruno que sempre admiro. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter que conviver com essa situação do coronavírus e nós vamos ter que salvar a economia. Então, esse dinheiro pode ser economizado agora para investir agora sim na saúde, mas daqui a dois, três meses, quem sabe nós tenhamos que investir esse dinheiro que não vai ser despendido dos cofres públicos para salvar a economia. Então, que se deixe na forma original. É o meu encaminhamento e o meu voto. Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente, quero me inscrever. Deputado Gessé, deputado Gessé tem a palavra. Deputado Kennedy inscrito também. Deputado João, também como líder do PP, presidente, por favor. Presidente, nesse momento... Deputado Alba também, presidente. Deputado Alba quer fazer o voto. Presidente, posso falar? Deputado Gessé. Presidente, eu não vou me sensibilizar com essa causa do coronavírus para estar apoiando esse projeto, porque esse projeto já vem de antes do coronavírus. Como eu já mencionei aqui, nós temos já propostas do governo federal, proposta do governo estadual, proposta da LESC, dos poderes, está todo mundo envolvido e eu não vou me sensibilizar nesse sentido aqui para aprovar um projeto que aumenta a dívida do Estado. Nós estamos só falando aqui em diminuir parcela, mas a dívida aumenta. A dívida aumenta e quem paga são os pagadores de impostos. Uma dívida que hoje é de 600 milhões vai para 1 bilhão e 700 e alguém vai pagar. Esse dinheiro sai do mesmo caixa que vai sair hoje, vai sair ano que vem e vai sair daqui 8 anos, 10 anos. É o mesmo. Eu não posso aqui votar em favor de algo que quando o governador aceitou entrar não foi proposta de eleição, não tinha isso como uma proposta de mandato, uma proposta de gestão. Ele entrou sabendo que tinha essa dívida, já foi quitado uma vez com os mesmos argumentos. Eu não posso ser favorável aqui a algo que vai protelar uma dívida e vai aumentar essa dívida. E alguém um dia isso vai pagar. Daqui a quatro anos, se nós deixarmos assim, não temos mais dívida. Se nós alterarmos, se nós aprovarmos hoje essa proposta, que seja a emenda ou não, a original, nós daqui a quatro anos continuaremos tendo uma dívida. Cinco, dez desses anos vão chegar ali, nós vamos ter uma dívida, sendo que elas já podem ter sido quitadas. A responsabilidade do Estado é de administrar, fazer sobrar dinheiro e quitar essa dívida que faltam apenas três anos. Em qualquer caso, em qualquer residência, se você refinanciar um carro, refinanciar a casa que você já está pagando, você está ampliando a sua dívida, você está ampliando a quantidade de parcela e o tempo de endividamento. Eu não posso ser favorável a isso. Meu voto é contrário pela emenda e pela original também. deputado Kennedy Nunes para encaminhamento de votação. O deputado Neuzir Sareta também está inscrito. Logo após, deputado João Amin. O Alba também, presidente. Está inscrito. Presidente, meu encaminhamento aos deputados da nossa bancada é pelo voto da emenda substitutiva global em virtude que nós entendemos que a fala dos deputados que são contrários com relação ao pagamento, ao prazo, ao fluxo de caixa, está tudo certo. A emenda do deputado Bruno não muda nada disso. A emenda só cuida para que o governo do Estado não tenha a ou a desculpa ali na frente de não incluir já que a desculpa é pelo corona. Então vamos garantir no projeto a questão do coronavídeo. Então eu entendo que é muito importante esta votação porque só garante que o recurso, o montante que vai sobrar não vá só para a agricultura sustentável. Nosso problema hoje não é a agricultura sustentável. Nós passamos por um processo há pouco tempo em que o próprio governo queria tributar os insumos e também os fertilizantes. Então como é que nós vamos nesse momento em que estamos numa briga por questões dos insumos e fertilizantes que estão querendo cobrar e isso não acabou ainda como é que nós vamos deixar que esse montante todo vá só para um lugar que é a agricultura sustentável. Por isso eu peço para que os nossos deputados do PSD votem favorável a emenda do deputado Bruno e depois nós vamos tomar outra decisão quando for a votação do projeto. Mas nesse momento voto sim pela emenda. Presidente a bancada do Progressistas eu Altair e o Zé Milton encaminhamos voto contrário à emenda do deputado Bruno por ser inconstitucional aumento de despesa diminuição de receita ou remenajamento financeiro é inconstitucional então a bancada progressista se manifesta contrária na discussão da votação do projeto eu volto como líder e a bancada está liberada para votar com relação ao projeto então é contrária a emenda do deputado Bruno e liberada a votação com relação ao projeto Deputado Sareta para encaminhamento de votação Sr. Presidente Srs. Deputados na verdade a emenda é a que menos me preocupa porque acho que isso aí trata de questões futuras ela é a de menos importante agora veja um consenso nosso que o momento é grave que precisa ter recurso para essa questão do coronavírus como é que nós vamos deixar o governo sangrar os cofres com um valor extraordinário desse tendo que pegar agora o seu caixa e pagar esse valor quando nós podemos alongar esse valor então eu quero digo isso com tranquilidade não faço parte do governo não tenho liberdade de falar isso nesse momento não é uma questão de ser governo não ser governo mas nós precisamos de caixa de fluxo de caixa e exatamente esse é o recurso importante se o governo for tirar esse dinheiro agora para pagar ele vai ficar sem caixa e nós precisamos caixa agora é verdade vai se pagar com longo prazo vai vai ter acréscimos vai mas é a realidade é melhor nós parcelarmos isso e pagar lá para frente do que fazer um sangramento do caixa nesse momento em que todos esses discursos que foram feitos hoje são todos no mesmo sentido precisa ter recurso para a questão do coronavírus etc e tal ora se precisa ter esse recurso não vamos sangrar o caixa nesse momento eu acho que essa é a questão lógica não é brincadeira o que está acontecendo e todo mundo está ciente disso vai precisar de recurso imediato as pessoas estão desesperadas que estão tem a sua atividade econômica andamento aliás um verdadeiro desespero e ao mesmo tempo a toda a questão de saúde pública que precisa ser atendida por isso que eu jogo prudente que nós possamos alongar essa dívida ela veio é verdade ela veio antes do coronavírus imaginem os senhores se o Estado já tinha dificuldade de pagar antes do coronavírus imagina agora com redução de receita e aumento de despesas que terá que ser feita por isso eu voto favoravelmente ao projeto original do governo obrigado senhor presidente deputado Alvo para encaminhamento de votação senhor presidente não vou me alongar aqui colegas deputados muito já foi dito explicado acho que todos já tem muita ciência muita convicção no que estão votando então vou direto para a conclusão eu voto contrário a emenda do deputado Bruno com todo o respeito que eu tenho a ele e a intenção dele mas voto contrário a emenda e favorável ao projeto original do governo mais algum deputado inscrito para encaminhamento de votação presidente presidente quero me inscrever também deputado Felipe Estevam deputado Bruno e deputado Felipe Estevam presidente se possível também inscrição Fernando deputado Fernando inscrito quero cumprimentar o presidente quero cumprimentar todos os deputados e os catarinenses quero dizer a vocês que nós estamos passando por um momento sério Santa Catarina passa por um grande problema o que a população de Santa Catarina está esperando de nós 40 parlamentares a solução do grande problema que nós estamos passando que é a doença e também um grande problema que o varejo e a indústria está passando aqui em Santa Catarina portanto eu acho que não é a hora de discutir e fazer um empréstimo ao Estado é a hora a gente discutir o problema que nós atravessamos que é a doença é o problema que nós estamos atravessando com a indústria o comércio e a produção e a economia em Santa Catarina portanto eu voto não a emenda não ao projeto de lei e sim ao coronavírus uma solução para o coronavírus e sim a todos os catarinenses deputado Bruno Souza para encaminhamento senhor presidente a ideia do projeto é muito simples da emenda o governo pediu uma votação em urgência usando a desculpa a justificativa do coronavírus então a ideia foi já que era isso vamos aproveitar esse momento e usar essa mesma justificativa acreditando a boa idade do governo e fazer uma emenda que destine as economias não é aumento de despesa nenhuma não tem nada de inconstitucionalidade isso é invencionista isso não existe e então só adicionando as economias para a saúde e até imaginei na verdade eu votarei sim nos dois no projeto e na emenda se a emenda for recusada eu volto no projeto também não tem problema na verdade eu só eu fiz até algo pensando em destinar uma economia que vai acontecer segundo o próprio cálculo do governo para a saúde e a segurança eu nunca imaginei que depois de ouvir tantos tantos colegas discursando em plenário na tribuna dizendo que deve abrir o hospital tal que deve destinar recursos para tal agora que a gente tem uma oportunidade de garantir isso no longo prazo que uma economia vai poder ser destinada para os hospitais que a gente defende que vai poder ir para abrir o outro hospital comprar um equipamento a gente tem a oportunidade na mão agora de fazer isso de garantir que essa economia vá para um fim que é afinal essencial do estado que é saúde e segurança e a gente está perdendo essa oportunidade aqui de dizer maravilha vamos ajudar agora no fluxo presente do governo mas também vamos fazer com que essa economia não seja gasta com qualquer coisa não essencial que essa economia essa carta branca que a gente esteja dando não seja uma carta totalmente branca que esse dinheiro seja carimbado para algo que nós julgamos essencial pelo menos é o que eu julgo ao ouvir tantos aqui falando em tribuna se saúde e segurança são essenciais por que não carimbar ao longo do tempo 118 milhões de reais de economia para essas áreas para comprar o equipamento que falta na sua região para abrir o hospital para destinar a verba para o hospital para conseguir investir em segurança por que a gente vai deixar essa carta aberta para no futuro essa economia ser desperdiçada eventualmente em algo que não é essencial nós temos a oportunidade agora aqueles discursos que a gente faz lá em plenário e desinflamados querendo defender a saúde ou a segurança nós temos uma oportunidade aqui muito clara agora de realmente fazer algo efetivo pela saúde e a segurança e garantir esse recurso nós não estamos mexendo em nada no contrato o contrato do BID nem entra em questão a questão o BID não tem nada a ver com o que a gente faz com a economia com o que a gente deixar de gastar aqui eles não têm nada a ver isso não vai fazer em nada o contrato com o BID nada disso a questão é que a gente como parlamento vai estar assumindo a função do parlamento quer dizer o que é prioridade já que nós vamos economizar vamos dizer prioridade é saúde prioridade é segurança a oportunidade está aqui de fazer isso e para concluir presidente como eu falei eu vou estar nos dois nos dois projetos mas para concluir me incomoda muito que infelizmente os governantes o governo de turno só se preocupam com o fluxo de caixa agora no presente no curto prazo que eu não vejo essa mesma vontade e gostaria de ver muito essa preocupação do governo Moisés com o longo prazo com ele conseguir garantir um equilíbrio fiscal a longo prazo para que a gente não seja pego novamente de calças curtas como nós estamos sendo pego hoje sem dinheiro nenhum sem espaço fiscal nenhum e eu digo isso porque não vejo essa mesma preocupação por exemplo com a aprovação e a proposta de uma reforma da Previdência que de fato consiga garantir que Santa Catarina seja preparada para as contingências futuras eu não vejo nem um pouco essa vontade na verdade infelizmente parece que os governantes de turno só se preocupam no seu ano agora agora no seu mandato e não com o longo prazo então falando isso eu deixo encaminhado o meu projeto pelo signo na emenda que eu propus logicamente mas também vou vou votar sim com um pouco de contragosto porque votaria com mais gosto se eu visse o executivo preocupado com o longo prazo preocupado com o estado de Santa Catarina e não com o governo Moisés porque é isso que eles estão fazendo eles estão preocupados com o governo Moisés não com o estado de Santa Catarina mas vou votar em nome da responsabilidade muito obrigado deputado Bruno tem a palavra para encaminhamento de votação deputado Felipe Estevam microfone aqui todos estão me ouvindo? sim ativado senhor presidente você sucinta objetivo rápido acho que meus colegas dissertaram e muito bem deixando muito claro a todos os prós contras enfim opa sumiu aqui da minha tela continuam me ouvindo? sim opa tem hora que dá minha internet tá um pouco vou ser objetivo seu presidente eu acho que os meios não justificam até vim com o coração muito aberto nesse momento tão delicado que o nosso estado vive querendo ajudar o governo é momento de todos dar as mãos estamos numa batalha independente de A ou B uma coisa nos une que é a nossa batalha contra esse vírus e tá aí a casa dando demonstrações os 20 milhões que foi destinado ao governo pra ajudar eu fico com o coração muito aberto agora é claro olhando a argumentação como bem dissertou agora o deputado Bruno dispensa comentários não tem como eu votar a favor do governador Moisés eu voto contra a emenda original voto a favor do substituto global do deputado Bruno e os meios não justificam os fins esse PL já estava ali desde 2019 numa época em que o dólar estava a 4 reais hoje o dólar a 5,50 5,20 não tem como apoiar o governo nessa missão e o deputado Bruno decorreu muito bem vamos dar diretriz a esse valor que vai entrar volta aí com o deputado Bruno Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Deputados uma honra estar participando aqui com vocês só justificando meu voto Sr. Presidente meu voto é com responsabilidade com uma consciência bem tranquila com o estado de Santa Catarina e não com o governo Moisés deixando bem claro isso primeiro nós temos que dar uma dívida deixar uma dívida no bolso do governo aquela que ele pode pagar não adianta sangrarmos o governo agora enfiarmos uma faca 110 milhões em junho 110 milhões em dezembro de dólares e a gente não vai ter condição nenhuma de quitar isso aí não temos condição de quitar de pagar e também não teremos condições de atividades fins aí entra saúde segurança pública não podemos esquecer que estamos numa crise de saúde em Santa Catarina mas daqui a alguns meses ou talvez um curto prazo de 15 dias estaremos numa saúde financeira prejudicada em Santa Catarina o índice de desemprego será altíssimo as empresas estão aí batalhando tentando buscar alguma forma de garantir a sua folha de pagamento e o estado de Santa Catarina amanhã amanhã vai rodar aí na Assembleia diversos projetos entre eles isenção de CMS prorrogação de CMS entre eles a questão de água de luz jogarmos pra frente é isso que nós temos que fazer agora e dar um voto de confiança pro governo pra que a gente possa jogar essa dívida pra frente possamos sim deputado Bruno fala muito de longo prazo precisamos pensar a longo prazo mas nesse momento de pandemia de um risco imenso pra segurança aí do cidadão catarinense precisamos pensar no presente e no curto prazo e no curto prazo nesse momento é dar fôlego ao governo de Santa Catarina pra que possa garantir aí principalmente folha e a folha quando eu digo folha é do servidor público da saúde também é aquele que tá lá na linha de frente batalhando por nós então fica aqui a minha justificativa do voto obrigado senhor presidente mais algum deputado inscrito para encaminhamento de votação senhor presidente gostaria também de fazer meu comentário para encaminhamento de votação deputado Volney Weber muito bem boa tarde mais uma vez senhor presidente quero aqui parabenizar a todos os deputados que tem uma visão e nesse momento não sangrar nosso estado tem que endossar aqui as palavras do nosso novo deputado Neuvi Sareta deputado agora também Fernando Crellin se posicionou de uma forma muito responsável na sua fala e uma coisa bem clara nós estamos aqui nesse momento simplesmente autorizando o governo a buscar negociação se o financiamento vai acontecer ou não vai acontecer nem se sabe mas uma coisa é certa estamos autorizando simplesmente o governo do estado fazer essa negociação com o Banco Birg e fazer também a sua aplicação se ele conseguir ter êxito nesse financiamento e aí sim a longo prazo vai sobrar recursos dessa negociação beleza que o governo seja responsável quem for o governo lá na frente de aplicar muito bem esses recursos agora nesse momento nós temos que ter a responsabilidade de fazer com que o governo não tenha os seus cofres sangrados porque nós vamos ter que pagar essa dívida que já está feita e que não foi por esse governo não estou aqui defendendo o governo ou apoiando ou dizendo que ele está correto não ele tem que ser responsável e nós temos que fazer a nossa parte dando oportunidade para que ele tenha fluxo de caixa sim nesse momento difícil do nosso estado coronavírus nem existia e se agora ele existe nós temos que dar oportunidade de governo pagar menos a conta que já está comprometida para fazer com que sobre recursos para investimentos em todas as áreas da nossa economia principalmente também na área da saúde então o meu voto é sim ao projeto original e não a emenda com todo respeito ao deputado Bruno mas nós temos que fazer esse projeto andar caminhar e dar oportunidade para o governo negociar para poder continuar a vida financeira do estado no mínimo em condições de nos dar oportunidade de defender essa grande praga que está no nosso meio agora que é o todo do coronavírus até outro dia nós nem conheciam o coronavírus nós só conheciam o tal do corona chuveiro agora temos o coronavírus então vamos ter que trabalhar em cima disso para fazer o que sobe recurso para também combater essa praga que nos venha nesse momento obrigado deputado um grande abraço presidente presidente Júlio para encaminhamento de votação deputada pode ser pode ser deputada para encaminhamento de votação presidente Júlio pelo não sangramento do estado como todos estão dizendo e também porque eu estava lendo agora o empréstimo é via via o senhor como eu sabe da demora disso aí então não tem nada a ver nada a ver com o coronavírus nada então o meu meu voto é pelo projeto original presidente e parabéns ao senhor parabéns mesmo obrigado senhor presidente queria justificar o meu voto também presidente também gostaria de me inscrever deputado Ismael deputado Ismael está inscrito quem é que está pedindo a inscrição antes deputado Laércio presidente deputado Laércio tem a palavra para encaminhamento de votação senhor presidente colegas deputados colegas deputadas olha eu quero agradecer todos os colegas porque me ajudaram a construir uma consciência responsável nessa votação e pelo que eu compreendi nesse debate todo de quase duas horas que nós estamos fazendo aqui o projeto da emenda substitutiva global do deputado Bruno ele não muda nada o contexto do empréstimo do BID porque ele continua dando fluxo de caixa ao estado para fazer frente também ao momento que o governo precisa para poder fazer as obras mais importantes e os serviços e ações mais importantes que todos nós catarinenses precisamos o que o pelo que eu entendi desse projeto substitutivo do deputado Bruno é que ele está destinando 118 milhões de reais para a saúde de Santa Catarina e para a segurança pública nós estamos vivendo o dia a dia das cidades e todos os colegas sabem que o meu debate sempre aí no parlamento é no fortalecimento dos nossos hospitais filantrópicos que não recebem nem os recursos da lei que nós aprovamos em abril do ano passado eu acho que está aí uma grande oportunidade desses 118 milhões de reais nós estaremos economizando presidente Júlio para a saúde e para a segurança pública de nós verdadeiramente aplicarmos no médio no curto médio e longo prazo da gestão da saúde catarinense e segurança pública então meu voto é favorável ao projeto de substitutivo global do deputado Bruno que foi muito sensível com essa causa principalmente nesse momento que passa o Brasil e Santa Catarina e também você se não for aprovado o projeto substitutivo também seria a favor da mudança da forma do empréstimo do governo do estado deputado Ismael tem a palavra para encaminhamento do voto boa noite senhor presidente boa noite deputados e deputadas é bom saber da disposição de cada parlamentar o enfrentamento dessa crise sem precedentes senhor presidente senhor deputado se o projeto se revela bem intencionado ou não é uma questão tanto quanto subjetiva nessa altura do campeonato acompanhei de uma forma muito criteriosa cada manifestação mas acho que é importante sim rever os juros do empréstimo então eu voto favorável ao projeto enquanto ao substitutivo global eu sigo aí o encaminhamento do partido acho que também é uma decisão positiva ao direcionar os recursos da agricultura sustentável para a saúde e a segurança portanto voto favorável também a emenda substitutiva senhor presidente obrigado muito obrigado deputado Ismael vamos escolher os votos nominalmente o deputado que votar sim aprova o substitutivo depois se o substitutivo for rejeitado é que nós vamos votar o projeto vamos votar agora o substitutivo global do deputado Bruno Souza votando sim aprova o substitutivo votando não rejeita o substitutivo deputada Ada De Luca o voto é contra a emenda meu voto é contra a emenda é não vota não a deputada Ada deputada Altair Silva voto não senhor presidente vota não vota não deputada Altair Silva deputada Ana Carolina campanhão voto não senhor presidente voto sim pela emenda do deputado Bruno vota sim deputada Ana Carolina na verdade eu sou Ana Carolina sou eu Ana Carolina é Ana campanhão meu voto da Ana Carolina Martins é não ao substitutivo global Bruno Souza presidente meu voto logicamente é sim a destinação das obras para a saúde e para a segurança Carlito Mers voto não ao substitutivo senhor presidente deputado coronel Mocelin pois eu respeito ao nosso deputado colega Bruno eu voto não ao substitutivo global deputado Ulisses Gabriel eu voto sim ao substitutivo global deputado Fabiano da luz voto contra o substitutivo deputado Felipe Estevam voto sim senhor presidente deputado Fernando Krelin não senhor presidente deputado Ismael dos Santos senhor presidente pela segurança e pela saúde voto sim deputado Ivan Nats voto não senhor presidente deputado Jair Mioto voto não senhor presidente deputado Jerry Comper voto não senhor presidente deputado Jessé Lopes entre a original e a substitutiva eu ficaria com a substitutiva mas como está sendo votado primeiro então o meu voto é não deputado João Amin voto não presidente deputado José Milton Schaefer presidente Júlio meu voto é não deputado Kennedy Nunes eu voto sim senhor presidente deputado Laércio Schuster eu voto sim senhor presidente ao fortalecimento da saúde e da segurança pública deputada Luciane Carminati meu voto é não a emenda substitutiva global presidente deputado deputado Luiz Fernando Vampiro voto não senhor presidente deputado Márcio Machado voto não senhor presidente deputado Marcos Vieira meu voto é não senhor presidente deputada Marlene Fengler voto sim senhor presidente deputado Maurício Scudillac voto não senhor presidente deputado Mauro de Nadal acompanho a orientação da bancada senhor presidente meu voto é não ao substitutivo global deputado Moacir Sopelsa meu voto é não senhor presidente deputado Nazareno Martins eu voto não senhor presidente deputado Melody Sareta não senhor presidente deputado Nilson Berlanda não senhor presidente deputada Paulinha voto não senhor presidente deputado Ricardo Alba voto não senhor presidente deputado Rodrigo Minuto voto não senhor presidente deputado Romildo Titon voto não senhor presidente deputado Sargento Lima voto sim senhor presidente deputado Sérgio Sérgio Mota deputado Sérgio Mota vota voto não vota não não isso deputado Valdir Cobalchini voto não senhor presidente deputado Valnei Weber voto não senhor presidente já está desligado vamos escolher o resultado o sistema é manual votaram 39 senhores deputados presidente não votou portanto presença de 40 deputados 30 votos não 9 votos sim está rejeitada a emenda substitutiva global agora vamos passar a votação do projeto original projeto de lei 431.9 2019 em votação senhores deputados que votarem sim aprovam o projeto na sua versão original votando não rejeita o projeto deputada deputada Ada De Luca sim senhor presidente deputado Altair Silva sim senhor presidente deputada Ana Carolina Campagnolo não senhor presidente deputada Ana Carolina Martins sim senhor presidente deputado Bruno Souza a contragosto mas vamos dar essa carta aí para o governo sim presidente deputado Carlito Mers voto sim senhor presidente deputado coronel Mocelin sim senhor presidente voto sim deputado Ulisses Gabriel sim senhor presidente deputado Fabiano da Luz voto sim senhor presidente deputado Felipe Estevam voto não senhor presidente deputado Fernando Kreling voto sim senhor presidente deputado Ismael dos Santos voto sim senhor presidente deputado Ivan Net voto não voto não registrado deputado Jair Miuto voto sim senhor presidente deputado Jerry Comper voto sim senhor presidente deputado Gessé Lopes eu voto é não presidente deputado João Amin presidente contra um cheque em branco para um governador que a gente nem sabe quem vai ser em 2032 e nada relacionado ao coronavírus já que o projeto entrou em novembro eu voto não deputado José Milton Nunes voto sim senhor presidente deputado Laércio Schuster voto sim senhor presidente deputada Luciane Carminati voto sim senhor presidente deputado Luiz Fernando Vampiro voto sim senhor presidente deputado Márcio Machado senhor presidente para que esse recurso seja destinado a geração de emprego e as empresas estão precisando nesse momento voto não deputado Marcos vira liga o áudio Marcos meu áudio está ligado vira ok como voto o meu voto é sim deputada Marlene Fingler deputada Marlene está sem áudio agora sim tem áudio então voto sim senhor presidente deputado Maurício Scudillac como não é pelo coronavírus pela segurança pelos empresários que vão precisar voto não senhor presidente deputado Mauro de Nadal meu voto é sim senhor presidente deputado Macias Sopel Sopel deputado deputado Sopel voto sim senhor senhor presidente deputado Nazareno Martins voto sim senhor presidente deputado Neudir Sareta deputado 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 tem que pagar pagar agora para utilizar nesse grave momento que a população de Santa Catarina vive deputado Nilson Berlanda pelo varejo catarinense pela indústria e pela solução dessa grande doença em Santa Catarina voto não senhor presidente deputado Paulinha voto sim senhor presidente deputado Ricardo Alba voto sim senhor presidente deputado Rodrigo Minuto voto sim senhor presidente deputado Romildo Tito tem que pagar o voto deputado Tito o voto é sim senhor presidente eu acho que não está tendo áudio já teve o áudio voto sim registrado deputado Sargento Lima se diz por aí é na guerra que conhece o soldado voto é não deputado Sérgio Mota pela nossa economia que amanhã vai precisar com certeza depois dessa crise que a gente vai passar desse coronavírus meu voto é sim presidente deputado Valdir Cobalchini deputado Valdir Cobalchini deputado até sim senhor presidente deputado Volney Weber pela economia pela saúde e pelo povo catarinense nesse momento difícil meu voto é sim senhor está encerrada votação votaram 39 senhores deputados 30 votos sim 9 votos não está aprovada a matéria as moções e indicações serão votadas na sessão de amanhã a presidência relembra a todos os deputados o acordo de líderes firmados hoje as matérias de origem parlamentar que tiveram consenso entre os líderes será colocado em pauta imediatamente as demais matérias serão submetidas ao colégio de líderes e se aprovada por dois terços do colégio terá encaminhamento também a ordem do dia e no caso tanto do consenso quanto dos dois terços do colégio de líderes as matérias serão encampadas pelo parlamento como um todo salvo declaração de voto na sessão em sentido contrário isso foi acordado hoje entre uma reunião de líderes pela pela manhã a presidência convoca uma nova reunião de líderes para discutir a pauta amanhã às 14 horas pelo mesmo sistema e às 16 horas teremos novamente sessão plenária para discussão e votação da pauta que foi estabelecida pelo colégio de líderes a presidência agradece a participação de todos presença unânime dos deputados nesse momento tão importante porque passa o mundo o Brasil e Santa Catarina não é diferente a Assembleia mais uma vez diz sim à sociedade que ela representa parabéns senhores deputados pelo empenho de todos pela preocupação que tem demonstrado todos os dias eu acho que é dessa forma que nós vamos vencer esse desafio que você nos apresenta essa doença desconhecida que nós vamos ter que ir aprendendo a conviver com ela até superá-la mas tenho certeza que vamos superar Santa Catarina é um estado de gente forte de gente valente nós já enfrentamos incêndio nós já enfrentamos enchente nós já enfrentamos todo tipo de adversidade e não vai ser essa que vai nos derrubar portanto antes de encerrar a presente sessão agradecendo mais uma vez a todos e também a colaboração dos servidores que tem se empenhado para vencer esse desafio nesse novo processo de votação e de sessões que foram estabelecidas pela Assembleia Legislativa antes de encerrar a presente sessão convoco outra para o dia de amanhã às 16 horas ingressando de imediato na ordem do dia muito obrigado senhoras deputadas e senhores deputados está encerrada a sessão a sessão e aí Sagremos num hino De estrelas e flores Num canto sublime De glória e exemplos As festas que os livros Frementes, derradores Se relembram das eras Gigantes da cruz Quebram-se e ferrem as cadeias Hoje um mal de gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção Quebram-se e ferrem as cadeias Hoje um mal de gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção O povo que é grande Mais navegativo Que nunca a justiça Teu direito calcou Com flores e festas Deu vida ao cadirro Com festas e flores O trono esmagou Quebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Quebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Quebrou-se ao gemado escravo Quebrou-se ao gemado escravo Quebrou-se ao gemado escravo